E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu causar na porta da balada. Isso mesmo, hoje é dia da gente causar na porta da balada de XJ6. Mano, cês amam a XJ? E hoje o vídeo vai ser causando com ela na porta da balada. Cê acredita, cachorro, que não vai causar demais? Acredita ou não acredita? Já faz um tempo que eu não trago vídeo assim no canal, porque, mano, causa demais ir com essa moto na porta da balada. Ela tem um barulho muito alto. Toda vez que eu vou, todo mundo fica em choque. E hoje, acredito que não vai ser muito diferente, né? Vamos sair daqui agora. Antes, eu queria dar um aviso bem rápido. Eu queria mostrar pra vocês aqui o site Seu Pisante, que é a melhor loja atualmente pra você tá comprando seus tênis pela internet. O site tá em queima de estoque e tem tênis feminino e masculino a partir de R$29,90. E lembrando, se você comprar mais que R$450, o frete sai gratuito. Todos os tênis que eu tô usando são da loja Seu Pisante. São tênis, assim, de altíssima qualidade. Eu vou deixar o site deles e o Instagram aqui, ó, na descrição do vídeo. Você vai lá, acessa pra você fazer a sua compra. Mano, eu já tô com o guarda-roupa cheio de tênis louco, tá ligado? Nike Shocks, Mizuno, Fila, tudo da loja Seu Pisante. Então, se você quer garantir o seu, corre lá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa XJ6 e vamos causar na parte da balada, mano, porque faz tempo que eu não faço isso. Então, gente, já vamos me ajudar aí também, ó, deixando o like no vídeo. Ó, vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acham, mas me ajuda a bater os 50 mil likes, porque eu tenho certeza que o YouTube vai cortar a monetização desse vídeo. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube não quer que posta mais motovlog, tá ligado? Se postou motovlog, o YouTube vai e corta a monetização na hora. Tô fazendo isso aqui, sabe por quê? Porque eu sou louco, filho, né? Louco da cabeça. XJ6, a moto do século, a moto mais fora. Tá aí, Neutrinho, aqui, vamos... Tá esquentadinha, né? Mas vai sair. Aí, rapaziada. Olha o ronto do negócio. Olha o ronto disso. Vamos sair daqui de casa, então, e vamos acelerar o XJ, que hoje vai causar na porta da balada. Hoje, ela vai roubar a cena. Vamos, né, moralzinha? Mano, eu só me esqueci de uma coisa, que hoje tá frio, velho. Certo? Tá muito frio, mano. Só não tá mais frio que o coração das minas, tá ligado? Mas tá frio. Tô esquentando a XJ, porque, mano, vai ser corte de giro, bolo louco hoje. Hoje vai ser corte de giro, bolo louco, hein, mano. Se a balada não estiver fumegando, eu vou fazer fumegar só no corte. Vocês ficam vendo. Vai ser no corte! Ha, ha! Ah, moleque doido! É, irmão, fazia tempo que nós já não fazíamos rolê assim. Rolêzão noturno, então já vamos explodir o like aí, rapaziada. Comenta aí também o que vocês acham. Mano, rolê de XJ é top demais, é sério. É rolê raiz, porque a XJ é a origem. Olha o rosto. A S1000 é zica, né, mano? Pra quem acompanha o canal sabe, né, que eu tenho outra moto, é uma BMW S1000. E eu falo uma coisa. A XJ berra mais. É, eu tenho que assumir. A XJ berra mais. Olha isso, tio. Ó! Berra muito mais, doido. Eita, pega, que até semeu a luz vermelha. Vai explodir! Ha! Certeza que é porque eu saio metendo um macho muito louco, mano. Ah, meu Deus do céu. Vamos dar uma paradinha aqui, ó. É fácil pra resolver isso. Você desliga a moto, aí você vai e liga ela de novo. Aí, ó. Já desligou a luzinha, já tá zero de novo. Zero quilômetro, meu filho. XJ! Tão! XJ! Tão raiz, hein, tio? XJ6 é raiz. O bagulho é louco. XJ não tem boca, tio. Cê me deu a luz, cê para, desliga a chave, liga de novo, o negócio tá zero. É, mano. Agora, se... Vixe, o céu é uma moto cara. Vende o rim. Vende os tênis. Vende... Vende tudo. Vende. E o regaço vai ser caro. Agora, pergunta que não quer calar. Será que tá fumegando a portinha da balada, rapaziada? Será que não? Podia dar, né, mano? Só pra lá chegar causando. Não é que tudo. Ó o roco da XJ, tio. Cê é louco. O roncão da XJ encanta, né, mano? Não tem como, né, mano? O roncão do XJ, ele é forte. É agressivo mesmo, mano. É um roncão assim que chega... Chega roubando a cena. Não tem nem como, tipo, não perceber que chegou a XJ no rolê. XJatão. Vai passar que os novinhas vão brisar. Cê fica vendo. Já fiquei sabendo que ele tá cheio. Chegar causando, hein, tio. Chegar causando mesmo. Nessa senhora. Negando o negócio aí. Deixa eu passar mais devagar, né? Vou passar mais devagar pro negócio causar, hein? Ao vivo, né, tio? Causar ao vivo, né? Causar ao vivo, né? Causa mesmo. Ao vivo, ó. Vixi, as minas não ganham até, cachorro. XJatão é raiz. Eu tô falando pra vocês que o XJatão é raiz. Cês não tá? Cadê a gente tá? É raiz, tio. XJatão é raiz. Aqui o bagulho causa, mano. Aqui todo mundo fica em choque, doido. Bum. Oh, oh. Cê é louco. Ó o roco, o XJatão, mano. Não tem igual, doido. XJatão. Me mata de orgulho essa moto. Me orgulha demais essa moto, rapaziada. Me orgulha demais, demais, demais. Ó. Cê é louco, parece um leão berrando, bravo. Um leão querendo sua carne. Na verdade, o XJatão, isso aqui é um barulhinho a mais, né, XJatão? Não precisa não, XJatão. Já faz muito barulho. Se fazer mais barulho que isso aí, cê vai... Vai me ferrar, XJatão. Ih, o rolê tá fumegando aqui, hein, tio. Pena que tá fumegando lá pra dentro. Não dá pra nós mostrar na câmera, tá ligado? Não dá pra mostrar no vídeo. Pesado, hein, tio. Pesado. Pesado. Só não é mais pesado que eu. Porque eu tô gordo, hein, mano. Quem acompanha o doido com medo do canal sabe que é gordo, que nem um pato gordo, mano. Tô parecendo um leitão que vai pro abate. Que os caras engordam, tá ligado? É, mano. Aí que é o tamanho da barriga? Cê é louco? Cê é doido, cachorro? É, lembrando aí, ó. Pra quem não tem a camiseta do gordinho aqui, a blusa do canal, já vai no meu site aí, ó. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Garanta sua camiseta, seu boné. Seu moletom. E tá top demais. Cê é louco. Cê é doido, tio. Cê é doido, cachorro. Bom, vou passar de novo ali. A gente vai vir pra roubar a cena do bagulho. Quem não gosta de mim, fica doido, hein, mano. É, mano. Quem não gosta... Vixe, Maria. Quem não gosta... Vai que para de gostar mesmo, hein, mano. Vou passar ali de novo, mano. Já vai causar na frente da level 2. Level 2. Um salve pro Douglas aí. O Douglas. O pica da level 2, filho. Cê é doido, cachorro. Vai dando um calorão no corpo, mano. Vai dando um calorão no corpo, que o bagulho é bizarro. Vai dando um calorão, que você tá maluco. O corpo vai chegar a ferver, louco. O corpão chega a ferver. Um monte de gente já fitou. Ele já tá filmando. Tá ligado? Jesus amado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora. Eu vou pra toaleta, mano. Vamos ver. Pesado, hein, tio. Cê tá maluco. Tijotão é raiz, hein, louco. Tijotão é raiz, hein, mano. Tijotão, por Deus, mano. Que dá o maior calorzão, rapaziada. Adrenalina sobe pro sangue. Cê é louco, cê tem que ter 50 mil likes, hein, mano. Porque eu ia falar pra você. Nós causou muito, muito. Esquece. Ai, ai, ai. Como que eu queria que tivesse tudo normal aqui no YouTube. Tudo bem, rapaziada? Eu vou postar um vídeo desse aqui. Não vai ter monetização. Desmonetiza outros vídeos. Que não tem nada a ver com a paço aqui. Tá tenso, hein, mano. Um louco por motos. Um louco por motos. Isso é nóis mesmo. Agora eu vou voltar pro barraco, né. Porque não causou demais. Não sei, mano. A Zena chama muita atenção. Pode dar ruim, tá ligado? Aquele jeito, né, tio. Aqui, vamos. Mano do céu. Cheguei a esquentar o corpo mesmo, velho. Olha aqui o jeito que eu tô a ser mancado, velho. Tá tremendo. Rolêzão, pancada. Roubou uma cena, tio. Roubou uma cena. Mano, as novinhas brisou. Mano, ficou louco. O nego filmando. É disso que eu tô falando, tá ligado? Eu acho que o canal tá precisando de mais vídeo raiz desse jeito. Porque, mano, eu me divirto muito fazendo isso. Eu amo moto, tá ligado? Então, eu no rolê de moto, eu tô completo. Eu andando de moto, eu tô fazendo tudo aquilo que eu amo. Tudo aquilo que eu gosto. Bom, gente. Deixo com vocês aí a opinião nos comentários. Vou estar de olho. Vou estar dando like. Vou estar respondendo vários comentários. Deixa o like no vídeo, que é muito importante. Vamos bater aqui, ó. 50 mil likezinhos. Conto com vocês. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque quando a gente chegar a 10 milhões de inscritos, vai ter uma moto nova aqui no canal. Então, você tem que se inscrever. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.